Olá, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Guterres, mas pode me chamar de Lucy. Eu sou professora de costura criativa, mas hoje não tem passo a passo. Hoje eu vim aqui rapidinho só pra agradecer a todos vocês, meus inscritos, minhas inscritas. Essa semana eu completei 100K aqui no YouTube, 100 mil seguidores, 100 mil inscritos. Isso pra mim, assim, gente, é muito gratificante, é uma honra saber que 100 mil pessoas gostaram de algum conteúdo que eu coloquei aqui a ponto de se inscreverem no meu canal. Meu, muito obrigada, muito obrigada mesmo a todos vocês. Em primeiro lugar, obrigada a Deus por permitir esse momento tão especial. Agora é só aguardar a chegada da placa, né? Que eu quero colocar aqui no meu mural. Quando chegar essa placa, eu quero fazer uma live recebendo ela, porque essa placa não é só minha, é de todos vocês, então nós vamos abrir juntos quando chegar. Eu sei que demora um pouquinho, mas assim que chegar, nós vamos abrir juntos e colocar aqui nesse mural. Quero aproveitar e contar um pouquinho pra vocês de como começou a minha história aqui no YouTube, né? Muita gente me conheceu a partir do YouTube, então, eu já trabalhava com costura há mais de 25 anos que eu trabalho com costura. E com costura criativa há algum tempo atrás, há uns 5 anos talvez, que eu faço costura criativa. Eu tenho um filho jovem, hoje de 18 anos, mas na época ele tinha uns 12, 13 anos. E ele gravava videozinhos no YouTube, sempre gravando, né? Coisas de adolescente, assim. E ele vivia me insistindo pra eu criar um canal no YouTube. Mas pra quê? Eu não levo jeito pra isso, filho, não sei o quê, né? Isso não é pra mim, não é pra minha idade e tal. E ele sempre insistindo, não mãe, tem que fazer, vamos fazer, eu te ajudo, né? Ele foi lá, ele criou o canal, eu tá, fui pra fazer a vontade dele, um fim de semana, assim, que eu tava de boa, né? Sem muito trabalho, tá, vamos fazer, vamos levar na brincadeira. E aí ele criou o canal, ele fez tudo pra mim, fez a capa, fez foto, me ensinou a mexer no YouTube, coisa que eu não sabia. Enfim, gravei o primeiro vídeo, que hoje eu até excluí, porque foi vergonhoso. Mas gravei o primeiro vídeo, coloquei no YouTube e gostei daquilo ali, no começo eu ficava um pouquinho nervosa, não acertava, não sabia editar vídeo, dependia dele pra editar, enfim. Ele me ensinou tudinho, ele que me colocou aqui no YouTube, então é graças ao meu filho, ao primeiro que acreditou em mim, antes de mim mesma, foi ele. Então, hoje eu sou muito grata a Deus, em primeiro lugar, ao meu filho que me colocou aqui, que acreditou em mim, ao meu esposo que sempre me apoiou em todos os passos, em todos os planos e projetos. E a vocês, meus inscritos, meus seguidores, não só aqui do YouTube, mas do Facebook, do Instagram, a todos vocês que gostam do meu trabalho, que prestigiam o meu trabalho, que acreditam que a costura criativa é um bom negócio, é uma terapia, é muito mais do que isso. Quero aproveitar também e desejar a todos vocês uma feliz Páscoa, uma Páscoa abençoada, que todos tenham no coração o significado da Páscoa, pra vocês, pras suas famílias, enfim, um domingo de Páscoa maravilhoso a todos nós. E pra gente não se estender muito, queria falar pra vocês que na próxima aula, na nossa aula de quarta, eu vou ensinar a fazer a bolsa Kika. Olha só, eu já tenho o projetinho dela pronta, vou fazer o molde, vou elaborar o molde, colocar em PDF, vou preparar uma aula bem gostosa, pra gente fazer juntinhas essa peça aqui na quarta-feira, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, então, um beijo no coração de todos vocês e até quarta-feira. Fiquem com Deus! 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 Fiquem com Deus!